E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com Ghost Song, metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay completa na correria, hoje a gente pretende pegar mais uma peça da nave, são 5 da quarta, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente tinha esperança em pegar a peça vermelha, então a gente explorou toda essa parte, quer dizer, quase toda essa parte, em busca dela, e infelizmente não é por aqui que pega, falta a peça vermelha e rosa, vou tentar pegar a vermelha hoje de novo, tem uma passagem secreta que a gente não quebrou, como chega lá, e no último vídeo a gente fez, bom, vamos indo para lá, vou pegar o teleporte mais perto, que é o laboratório, estamos aí já no laboratório, vamos salvar aqui, porque senão a gente vai parar lá no autosave, se der tudo errado, é uma área complicada, é uma área complicada, é bem complicada, ai, 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 será que é aqui? Esse passarinho? Acordou agora, está batendo em tudo, não vai ter problema, é aqui, é aqui, é tipo uma parede, né, acho que quebrou, tem que dar acesso a toda uma área nova, não se engano, aqui é um inferno, vai fazer por baixo, porque tem, a lança é incrível, tem um item interessante, Adam's tweak, Aumenta o dano, Meli, mas também aumenta o dano recebido, a gente não quer, prefiro não equipar, aqui, toda essa parte nova, com contorno ali, pela direita, nossa, 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 pegadinha, né, pegadinha, né, ó, a gente tomou um daninho, vamos explorar aí, com calma, eu queria fazer duas peças hoje, mas, melhor não, ué, tava patelindo por aqui, legal, hein, Tô desapercebido, tô desapercebido essa entrada, a primeira vez que eu visitei essa área, foi por, pela, essa, pela parede secreta lá no começo, tem que ter o, na parede, o duplo, pra conseguir, aqui, esses bichos horríveis, que são explosivos, que são explosivos, claro, como é que não seria, né, por si só, independente de explosão, ele já fazia um barulho horrível, imenso, que deve ser um save, uau, uau, o save é isso mesmo, umas boas da borboleta no fundo, não dá nada dar um monte de tiro no cenário, pra ver se tem alguma coisa secreta, as áreas são feitas de uma forma, pra te deixar curioso, uau, uau, a robôzinha, ela é muito, sei lá, é o termo correto, é bem bonitinha as reações dela, beleza, inimigos explosivos por todos os lados, eu quero muito achar o item de live still, é muito bom, acaba a preocupação da vida, só não parece muito que vai ter alguma coisa escondida aqui, não parece muito que vai ter alguma coisa escondida aqui, , é muito pesadíssimo, , é uma vez que a gente enfrenta uma conversão da Covid tão forte, Aqui é uma área que você vai visitar a mid game, que fala que tem muitos recursos para explorar bastante, precisa de bastante HP Para algum motivo o Figuete explodiu tudo agora 50 segundos atrás não matava nada Espera um pouquinho, espera um pouquinho Nada não Vamos ver como que a gente está Eu esqueço, esse bicho ele é tipo aquele bicho do Half Life Ele está na cabeça de um outro bicho, aquele bicho azul Está vendo? Para a gente ter a rota A gente tem que matar o parasita depois Não é sempre Na vez que você derrota ele o parasita não cai Olha só, não parece ali que tem alguma coisa esconder Ah, beleza, chefe Nossa Vou dar uma variada de ataque para não consumir todos os nossos recursos Deu ruim Nossa, deu muito ruim Nossa, deu muito ruim Será que acabou? Acabou Acabou Tá, não foi tão traumático E eu achei que bastava Bastava estar nessa parte aqui para acessar ela, mas não tem que quebrar aqui, senão não tem como acessar ela É um quarto caminho necessário porque é uma área complicada Infelizmente o desacerto que a gente está tomando é demais Então vou atrás da espadinha Ela fica aqui perto A espada fica mais fácil de derrotar A espada fica mais fácil de derrotar A covid fica saindo da cabeça dela Muito mais fácil A gente tem que atacar Eu não sei como que a gente não pegou essa espada ontem É tão perto Descer, tem que ir fora pra baixo Vamos lá de errado já Estamos quase lá Ah, eu sei por que que a gente não pegou Porque tem um chefe bem em cima dela E a gente ficou com receio de enfrentar o chefe Tem esse cara aqui, só que ele não aparece Ele não aparece agora E a lâmina Com essa lâmina fica fácil porque acontece o seguinte Quando você pula assim Ela dá o dano de cima pra baixo Ele tem todo o range do movimento E aí 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 Pela nossa barrinha vocês tem uma noção de quantas vezes a gente foi derrotado por ela A gente é incapaz de aprender A gente está bem Vou tomar a primeira garrafinha Muito bem, mais ou menos 25% Não tem problema A segunda garrafinha não é bom Chegar muito perto dela nunca é sábio Muito bem, muito bem Isso não é bom, isso não é bom Ela é uma chefe bastante complicada Será que vai? Será que vai? Conseguimos Vocês não tem ideia quantos desacertos a gente tomou Conseguimos Sun Toach O que é isso? Sun Toach Life Steel A gente precisava desse ataque para derrotar ela Sabia que tinha, mas não lembrava onde Agora a gente pode estar parecendo não tão longo, mas a gente estava por muito tempo O robôzinho está ali de sonado Vai pegar peça Onde a gente sai? Onde a gente terminou o vídeo Não, 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 peraí Bom, aqui vai ter o save, a gente pode carregar todas as caixinhas Salvou Conforme vai levando os itens agora e salvando Vamos subir aqui no nosso nível Colocar em resolve O nível que a gente tem aqui Tem um large cluster Aqui é necessário Fazer upgrade Sim Colocar mais um ponto de stamina Quando você chega no nível 30 Que a gente chegou Você ganha um achievement Mas eu reparo total Vamos levar lá para o Grove A peça Uma baita viagem até lá Bastante traumática, mas vamos indo Vamos hoje Se a gente não tivesse enfrentado o ogro no último vídeo Aqui seria muito mais traumático Não tem nome para por isso que eu fiz Foi Com pouco trauma, mas foi Vamos ver quanto precisa para colocar o live stream Custa pra caramba, hein? Hum 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 Vamos desligar aqui, ó Vamos ver que maravilha que vai ficar o jogo Tira isso Aqui tá, tá maravilha Oh, HP subindo Sensacional Sensacional Só que o live stream é só para dano físico, né? Só para dano físico, né? Só para dano físico Só para dano físico Só para dano físico Só para dano físico O jogo tranquilamente poderia ter um DLC Vamos ver se Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... É o que a gente faz A gente faz Vamos ver se... Vamo indo que agora tá mais fácil, né? muito mais fácil com toda essa vantagem dá pra peitar esses bichos agora fácil, fácil esse aqui, que durabilidade ele é o mais prudente dos bichinhos a gente vai salvar, a gente tá andando tá indo bem subir aqui não é bom as bocas com uma galinha, né? parece que é um galinha tão boa olha cá que baita não é? né? ae? ae? Vamos lá. O desacerto que eu tomei daquela menina lá, vocês já notaram isso, não sei se acompanha há algum tempo, mas eu tomo muito desacerto, tenho aqui uma desanimada de falar, nossa, eu esqueci disso aqui. Tem até slime aqui agora. Os slimes não representam grande ameaça. Conforme a gente avança, vai aumentando as interações com o próprio cenário. Já chegamos, já chegamos, vamos entregar. Já achou que ia fazer alguma coisa. Espada com lifesteal é muito, muito overpower. Tipo, acabou o jogo, acabou o jogo, agora não tenho mais dificuldade. O que eu tenho que fazer, tem inimigos que dão muito dano, você mantém pelo menos a distância do contato corporal. O que eu tenho que fazer, Drifter? O que ele tem aqui pra gente? Ele dá mais um hitting core, o core amplifier que dá mais hitting. Vamos entregar aí pro hopper. Aí sempre tem um diálogo, muito legal. Prontinho, tá entregue. A gente teve o diálogo aí dos sonhos da Dunho com... Esse carinha aí com o super. Vou concluir por hoje. A gente enfrentou... Alguma tona tá falando. Vai te perco ela. Hoje a gente entregou a parte rosa. Ou vermelha. Vermelha, a gente pegou a parte vermelha. Encontramos uma área complicada. Atravessando a área aqui. Pegamos a espada. Pegamos o lifesteal também. A espada. Temos o roubo de vida. Derrotamos uma chefe muito, muito complicada. Por causa do HP enorme dela. Mas deu tudo certo. Se vocês gostaram do gameplay, deixa o like. Se inscreva no canal. Dona de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvanias e recomendações. Esse aqui é os três ao mesmo tempo. Deixa um comentário pra gente sempre gostar. Lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.